Música Contra um companheiro de partida Estranho Falta só achar o Hunter agora, eu acho Mas ele já achou, só que não liberou ainda Menos eu Ah, mas os personagens que eu ganho não é esses bons aí Demora? Vou ver se eu sei jogar com a jardineira Ela é corredora, vamos ver Demora? Rapaz, já me achou, eu acho Cara, tá aqui, tá aqui já Desistiu de mim Qualquer homem Ele ficou com cara do caixão Ixi, não cateou ele já Eu tô fazendo A imensa almofada Ele tem um caixão, ele consegue sair Ele bota um caixão Quando ele bota ele na cadeira Ele sai da cadeira pelo caixão Ele tem um caixão Eu tô quebrando as cadeiras. Eu terminei um, tô indo pro próximo. Cara, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Minha boneca quebra a cadeira. Cara, o cara estourou, velho. Eita, o que ele tá aqui? Calma aí, filhinho. Pode curar. Fica aí, fica aí, fica aí. Cara, eu preciso achar uma caixa ainda. Preciso achar uma caixa. Achei, achei, achei. Fui se achar outra caixa. Eita, que o meu celular travou. Ou o cara desistiu, o killer. Arregou ele, ó. Arregou. Cara, arregou ele. Não acredito. Ou desconectou, é? Também, pode ser. Ah, só porque eu ia atrás de outra caixa, velho. Só atrapalhou esse killer, viu? Poxa, faltou outra caixa pra abrir, velho. Tem que abrir mais duas caixas. Três. Que seja um killer bonzinho, que dê pra eu fazer minhas missões. Por isso? Tchau. Nathan! Você não deu, pronto. Ah, você não me avisou aí, não. Bugou aí, ó. E agora? Tem que esperar 30 segundos. É. Falta só o cara agora. Dê pronto aí de novo. Essa brutinha aí eu achava ela legal, mas quando eu tiver o dinheiro suficiente eu não vou comprar ela não. Eu desbloqueei ela pra mim por um período. Eu não consegui jogar com ela. Foi. Só liberou pra teste e eu não soube jogar com ela então quando eu liberar eu não vou comprar ela não. Vou comprar o carinha do caixão ou um carinha que anda em cima de um porco. Sei lá. Qualquer bicho é aquele. Tem um carinha que anda em cima de um bicho. Aí eu vou tá aí eu tô em dúvida se eu compro o do caixão ou o carinha que anda em cima do bicho. Cadê as cadeiras, cadeira, 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 cadeira. Acho que tem cadeira aqui perto não. Tem cadeira perto de mim não. Já tô no gerador já. Quando eu tô começando a partida eu tô ficando dentro de uma bolhazinha. sei lá. Tipo um campo. Sei que é isso não. Dentro de um campozinho. É o que? Quem? Esses estranhos. Esses estranhos. Eita. Vamos ver se ele não vai camperar. Vamos ver se ele não vai camperar. Campegroiro. O que ele vai camperar? Sério. É difícil de eu tirar desse jeito. podcasts. ơn. Não, ele tá aí com você. Tá aqui ele Eita, tirou você já Chega, corre, corre todo mundo O cara tá atrás de mim Tá atrás de mim Ai Cara, desencana de mim, velho Desencanou Vou quebrar essa cadeira Vou quebrar essa cadeira aqui perto de mim Porque se ele vir pra cá Tá quebrada Tô no gerador aqui, viu Mas bugou pra ele, viu Ele me deu uma chapuletada Mas não funcionou não Eita Foi quem Cara, eu tô terminando um Vai faltar só um aqui Ora, meu filho A cura não tava indo não Pra mulher Aguenta aí, viu Foi você que foi Que tá ferido não, né Aguenta aí Eu coloquei um aqui Bom, terminei um aqui O que foi? O que aconteceu? Estourou, foi Estourou, foi Vou destruir a cadeira aqui Tô aqui com a menina fazendo Ai, quase que eu estouro Fico pouco Quase que eu estouro de novo Tô nervosa já Tô nervosa Terminamos, terminamos, terminamos Eita, o Hunter tá pra lá, né Tô aqui abrindo a porta com a menina Eita, tá aqui Por trás de mim Esse teletransportou O que foi isso? O cara me derrubou Na primeira chapuletada Foi? Eu vi, eu percebi Ai, tem uma cadeira aqui, ó Poxa, eu não quebrei essa Tem uma cadeira aqui, velho Rapaz, tem um negócio de teletransporte aqui Isso é a menina Ai, ele destruiu o negócio Caraca, ele tá bem na minha frente, velho Help Tá cá na frente, velho Campeando Saiu, viu? Agora é a hora Ai, gente Não acredito que eu vou morrer Tem uma bem aqui perto de mim Quem é essa aqui? Ai, não Vai me deixar morrer A menina, velho Não vai me deixar morrer Eu não acredito nisso, não Tem uma mais próxima de mim ali, ó É a chance dela Não, eu sei quem Era a outra que tava mais pra cá Não era você, não O cara tá com a arma Desde dar um negócio no Hunter Não dá, ó Usa essa arma, meu filho Você tá com essa arma pra quê? De enfeita, é? Dê no Hunter Agora é a hora, ó O Hunter tá atrás de você Ele tá salvando a menina, o outro Acho que nem vai dar tempo Vai Deu tempo Ai, pegou você, não foi? Os dois aqui Tá indo pro portão Velho, o menino Tá com a pistola De tiro Eu quero ver Se ele não vai atrás de você Ajudar, velho Não acredito nisso, não Tomara que morra esse cara Esse menino tá com a pistola na mão Desde dar no Hunter Mas deu agora Deus que era pra dar isso, meu filho Saindo da partida, viu? Tchau Tchau